Mano, deu uma loucura, eu quero fazer uma defesa de slime no Bad Yards do Block Man Go! Dá muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante, tá? Tamo chegando na nossa meta aí de, querendo ou não, 3 milhões de skis, então, cara, é muito importante que você se inscreva e deixa o like, tá? Bom, antes de tudo, eu tenho que eliminar um idiota... Nossa, caraca, que pesado... Eu vou eliminar o cara aqui do meu lado, vamos que vamos, brincadeira, tá? O Eficiente, você é lindo, eu te adoro, cara, você é maravilindo! Boa, beleza, vamos vir aqui, calma aí de vir pra cá, nem conheço o gringo, tá ligado? Aí começa a falar aquele... Imagina, pode vir pra cá, te matar esse maluco aqui, ô, 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 não bate, não bate, não bate em mim, eu fico triste, cara, eu fico muito triste, cara. Eu quero ver como que eu vou fazer uma defesa de slime. Bom, um inscrito um dia comentou que eu consigo pegar slime, coletar slime com picareta, tá? Então, eu vou começar, então, coletar slime, vou pôr por cima disso aqui minha defesa de slime. Como eu vou pegar slime literalmente usando a plataforma de apoio, sim, galerinha? Calma aí, deixa eu pular aqui assim, ó. Uhul! Ué, só pode ser usada no ar. Ah, tá, pera aí. Eu consigo, pera, fica tranquilo, que eu consigo. Ué, falou que eu usei, e cadê a plataforma? Mentira! Tá, a gente vai fazer essa proteção aqui, dá muito certo, lembrando, tem mais dois vídeos, hoje, um e meio, quatro horas, três vídeos por dia, todos os dias, sem falhar, meu amigo, sem... Boa. Vamos coletar ela aqui. Calma aí. Belezinha, ó, ela quebra rápido com picareta e ela dropa, tá ligado? E é isso que a gente vai conseguir fazer com essas slimes, tá ligado, meu irmão? Boa, vamos aqui, vamos, vamos pegar todas aqui. Ai, ai, ferrou, hein, véi? Ai, ferrou. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Bom, eu vou tentar, tipo, me matar na ilha do cara aqui, porque, véi, coletar slime tá muito chato, não era assim, não, galera. Juro. Pera aí. Calma aí. Pera aí. Eu tenho 25 G-cubes, mano. Eu acho que dá pra me multiplicar alguma coisinha, não é possível. Vai cair na minha cabeça. Puts, grila. Mano, na moral, eu juro que vai dar errado. Pera aí. Ai, cara, que ódio desse bagulho, véi. Tem um balão aqui na minha cabeça, eu não consigo. Mas tá, vamos que vamos fazer aqui. Vai, vamos colocando aqui a slime. Eu não vou fazer, mano, eu não vou multiplicar, não. Na moral, eu vou fazer o bagulho na raça. Não, na moral, levei pro pessoal agora, véi. Agora eu fiquei bravo, revoltado. Eu vou fazer o bagulho aqui na raça, mano. O problema é que a slime, ela some muito rápido. Então, tipo, é chato, tá ligado? Pera aí. Vamos quebrando tudo aqui, ó. Depois a gente pega do chão, tá ligado? Quanto mais rápido a gente quebra, melhor é. Se a gente ficar quebrando, tentando pegar o bloco, vai ser complicado. Então a gente vai quebrando aqui, ó. E o Kidropana, a gente vai fazer a nossa defesa de slime aqui na cama, entendeu? Bom, vamos vir aqui. A gente já tá coletando. A gente tá com sete blocos de slime. Vamos colocando aqui, aqui, aqui. Olha que legal. Tá tomando forma e vida a nossa proteção de slime. Mano, lembrando uma coisa muito importante. Você quer ganhar o dinheiro pra comprar G-Cube? Comprar o que você quiser? O aplicativo Kawai é um aplicativo que você ganha dinheiro vinculando o meu código de convite. O link do Kawai tá na descrição. Baixa o aplicativo e vincula o meu código. Uma coisa muito importante. Assiste vídeo durante todos os dias lá que você ganha mais dinheiro ainda depois de vincular o meu código. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Esse aqui é o aplicativo Kawai, galera. Basicamente tá rolando a promoção que você convida um amigo e ganha até 60 reais. E, cara, esse é o meu código de convite. É só você baixar o Kawai que tá na descrição do vídeo. Simples e fácil. Vincula o meu código. Assiste vídeo todos os dias que você vai ganhar bastante dinheiro. E olha o meu saldo no aplicativo, galera. Cara, 214 reais. Não dá bobeira. Baixe o Kawai. Link na descrição e bora pro vídeo. Sim, galera. O aplicativo Kawai salva vidas. O bagulho é bom mesmo. Bom, vamos vir aqui. Calma. Cara, na moral, defesa de slime. Dá trampo, hein, véi? Dá trampo, hein? Juro. Eu achei que não ia dar tanto assim, não. Boa. Vamos lá. Caraca, mano. Fazer uma defesa de slime é complicado porque, como eu falei pra vocês, tipo, a slime, a plataforma, ela sai, né, durante um tempo. E o único jeito da gente formar slime é assim, cara. Ou também o idiota que comprou uma picareta digna também, né, cara? Tipo, uma picareta de diamante que quebraria um pouco mais rápido também. Não sei, tá ligado? Bom, mas já tá, ó, tá tomando forma, tá ligado? Tá tomando forma a parada aqui, filho. Não tá tão ruim, não. Eu podia multiplicar? Podia. Pera, deixa eu tirar isso aqui. O slime tá escasso, ainda coloca no bloco errado. Mas eu vou fazer o bagulho na raça, irmão. Esquece. E eu vou comprar aqui uma picareta melhor. Inclusive, eu comprei um parapente. Boa, beleza. Eu comprei mais plataforma de slime. Vamos pular aqui e se jogar. Tá ligado? Ó. Boa. Aí, ó. Já quebra um pouquinho mais rápido, tá ligado? Dá um pouquinho melhor. Então, já vai que vai. Ou tá um pouco lento? Não sei. Agora fiquei em dúvida. Acho que tá mais rápido, né? Acho que tá mais rápido. Acho que tá mais rápido. Ó. Se eu não botei o início aí do Kawaii, bota aí, viu, editor? Pelo amor de Deus. Bom, deixa eu vir aqui. Fechou? O que eu posso fazer, cara? Eu tô ficando maluco já com os vídeos, galera. Tanto vídeo que eu gravo, que eu fico todo perdido, todo maluco aqui, mano. Na minha vida. Eu sou louco, cara. Eu sou muito louco, bicho. Pode vir aqui. Fechou? Aqui. Tem um cara ficando full diamonds ali e eu aqui fazer uma proteção de slime. Legal. Legal, né? Muito bacana. O cara ficando ali full diamante só. Normal. Tá ficando full dima ali. E eu aqui, ó. Pegando slime. Coletando slime de uma maneira muito complicada aqui, cara. Eu sou muito louco, velho. Na moral, cara. Dá o like nesse vídeo, que é muito importante. Por favor, mesmo. Boa, fechou, velho. Ok. Deixa eu vir aqui. Fechou. Eu vou pegar aqui essas slimes da minha mãozinha aqui. Caraca, tem um nu na partida. Tô com medo, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho medo dele. Eu tenho pavor do nu. Vai dar tudo certo, cara. A gente conseguiu fazer, então, a proteção de slime na minha cama. Mano, sensacional. Muito bonita. Agora eu vou me equipar. Agora o bichão vai se equipar, né, meu amigo? Vai dar uma ruchadinha. Conhecer como que tá a parada aí. E prontinho, galera. Fizemos aqui a nossa proteção de slime. Espero que ninguém derrote ela, porque... Putz, ficou muito bonita, velho. Olha isso aqui. Não, na moral. Não tenho o que falar, velho. A proteção de slime é muito fera. E, galera, lembrando, mano. Outra coisa muito importante. Você que curte meu trabalho, curte me ajudar. É meu fã, meu inscrito, meu amigo, meu prod. Usa meu código de apoiador no Block Man Go. Eu não ganho dinheiro, mas eu ganho G-Cube quando você usa. E, basicamente, com esse G-Cube, eu consigo trazer conteúdo. Então, mano, se você não sabe como que usa meu código de apoiador, eu vou te ensinar agora. Bom, vamos lá, galera. Tem um azul aqui perdidaço. E tem um nu aqui também, cara. Vamos ver se o nu é bom. Ixi, esse nu aí não tá com nada, não, hein. Olha o arrow aqui, ó. Tem um arrow aqui também. Boa. Matei. Fechou. Ok. O cara é de arrow, tá ligado, mano? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos aqui. O cara não tá mais full damage. Acho que ele morreu de alguma maneira, aquele cara ali, ó. Porque ele tava full damage. Eu tenho certeza que aquele cara tava full damage. Ai, que bonitinho! Eu tenho uma defesa de slime, mano. Esquece! Bom, deixa eu vir pra cá, então, pra fazer o seguinte. Comprar isso aqui, comprar isso aqui. Fechou, fechou, fechou. Eu tenho parapente? Tenho. Bom, vamos rushar, então, galera. Pra gente tentar ganhar as partidas. E, cara, olha lá, mano, a gente fez uma defesa de slime muito bonita, muito legal. E, cara, o cara do Ciano, acho que tá um pouco revoltado. Porque ele tá indo no nu matar o nu, cara. Eu tenho medo de colocar o nick de nu nos jogos. Porque o nu, pra quem não sabe, é uma maldição aí do block man goal. É uma agulha aí, todo surreal. Bom, quebrei a cama aqui, então, do Ciano. Que era o cara que, possivelmente, tava full diamante. Porque agora, quem tá full diamante, é o Rosinha, moleque. Caralho! Na moral, quem quebrar minha cama, eu vou ficar muito triste, velho, porque, tipo, putz, mano. Boa proteção da hora do trabalho fazer, velho, juro. Ganhei! Jura? Assim, fácil? Ganhei! Cinco kills, duas camas quebradas, um Python, literalmente, ganhei. Mano, top demais. Vamos jogar outra partida aí, velho. Isso é a segunda partida. Agora eu não vou fazer defesa de slime, eu vou rushar igual um maluco mesmo. Porque, tipo, faltou isso na partida anterior, eu tô com saudade de rushar. Bom, vamos que vamos dar like no vídeo, cara. Cara, sério, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, eu vou chorar. Tô zoando, bora. Vamos que vamos. Mas eu fico triste. Sério, galera, quando você não dá like no conteúdo do seu criador de conteúdo, mano, ele fica muito triste, mano. Sério mesmo. Então, tipo, você apoia seu criador de conteúdo com like, tá ligado? Mano, tem muita gente que acha, tipo assim, tem um pensamento, tipo assim, dois pensamentos errados. Tem uma pessoa que acha que dá like e dá dinheiro, que já é errado esse pensamento. Tem uma pessoa que acha que dá like, tipo, dá dinheiro pro cara e não vai ajudar o cara. Mas, mano, o like não dá dinheiro e se você tem esse pensamento, você é muito idiota. Mas, mano, literalmente, tipo assim, o pensamento que eu falo, tipo assim, a pessoa não dá like no vídeo porque ela acha que vai estar te dando dinheiro, tá ligado? Mano, o like não dá dinheiro. O like só apoia seu conteúdo, né? Tipo, o criador de conteúdo já tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, dá o like aí, galera, que é muito importante, tá bom? Mano, muitos criadores de conteúdo esforcei pra vocês todos os dias. Então, mano, vamos que vamos. Apoia seu criador de conteúdo com like. É muito importante, cara. E você não perde nenhum tempo da sua vida. Bom, vamos que vamos. Ganhar essa partida aqui. Cara, literalmente, literalmente, som. Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que comprar um parapente aqui. Só pra eu me teleportar pra eles malucos aqui, cara. Yellow e ciano. Beleza, fechou. Vamos no ciano, que o ciano já guia o ponte pro yellow. E eu vou conseguir, tipo, derrotar o yellow mais fácil. Porque ele já tá uma ponte guiada e pá. Então, beleza. Bom, ciano, tipo, não é nada pessoal. Mas acontece, né, meu amigo? Acontece. Boa. Papo me aqui, né, ô sem vergonha? Ô, você mateu o cara? Como? Eu dou um tapa nele. Boa. Eu não matei, não. Nossa, eu jurava. Eu vi esse cara caindo. É sério. Eu vi esse cara caindo, mano. O cara do yellow, eu vi ele caindo no void, mas tudo bem. Bom, vamos que vamos. A gente já comprou isso aqui. Pega isso aqui. Tá? Let's go. Galera, na moral, mano. A gente tá jogando muito bem esse jogo. A cada dia que passa, eu tô me sentindo muito pra presão, mano. Só que o do mouse, né? É. Você tá ligado? Eu vou falar disso até esse mouse arrumar, meu amigo. Ah, não, mano. Na moral, sem paciência, irmão. Sem paciência, irmão. Na moral, velho. Quando o cara fica pulando assim, cara, é muito ruim. Porque, tipo, o mouse já tá bugado. Aí ele... Ai, que ódio. Tá. Ok. Isso, isso. PVP. Isso, isso, isso. Sem pular. Sem pular. Sem pular. Boa. Que isso, mano? O mouse não clica, cara. Olha. Morreu? Ah, quebraram a cama dele. Então tá. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Vai. Calma, gente. Vem aqui. Boa. Já vem pra cá, ó. Cara. Pronto. Caraca, velho. Mano, é isso, velho. Muita gente tá falando que o senhor pensa que tá usando TNT. Porque, galera, como o mouse não tá clicando direito, mano, é uma saída que eu encontrei aí de eliminar os caras meio rápido, tá ligado, mano? Não tem muito o que eu fazer, velho. Pode ver que o mouse tá bugado o jogo e a gente vai apelar com o que tem, meu amigo. Eu sinto muito. Tipo, ó. Esse aqui, ó. Fica fazendo torrinha. Tá ligado? Chato pra caramba. Aí ele já vem aqui, ó. Elimina assim, tá ligado? Já vai pra ida dele. Porque, mano, até eu fazer a torre atrás desse maluco, é 13, meu amigo. É 13. Tá ligado? Deixa eu vir aqui. Comprar isso. Caso ele me derrubir no void. Boa. Boa. Fechou. Beleza. Vamos lá quebrar a cama dele, então. Ok. E aí, irmão? Beleza? Ele renasce rápido. Isso é chato pra caramba. Pera. Calma aí. Boa. E... Falou, amigão. Tamo junto, velho. Ui, galera. Quatro camas, oito kills. Dá o like. Hoje tem mais dois vídeos. Um e meio, quatro horas. Não percam. Baixa o calar e também usa meu código de apanhador. Ajuda seu criador de conteúdo, mano. Dá o like, hein. Valeu.